Olá pessoal, me chamo Elenise Pereira e você está assistindo o programa Pré-ENEM 2022. Partiu passar? Bom, a aula de hoje é aula de Biologia, nós vamos falar sobre doenças que mais cai no ENEM. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, longos, castanhos escuros, olhos castanhos escuros, estou vestindo a camiseta do programa e uma calça jeans. Aqui no estúdio nós temos um longo painel branco com monitores e também as professoras e intérpretes de Libras, professora Suzana e Lucimeia. Então bora lá gente, vamos acordar um pouquinho que agora é hora de estudar. Bom gente, vocês já imaginaram assim, puxa, tem tantas doenças que existem na sociedade, no mundo, doenças endêmicas também, tantas pandemias, endemias, mas quais que eu vou estudar especificamente para o ENEM? Ou para a prova do vestibular, ou para a prova de uma universidade específica? Vocês já imaginaram isso? Então hoje nós vamos dar uma ajudinha para vocês. Bom, dica gente, dica de ouro. No ENEM cobra-se mais conceitos do que os próprios sintomas, sabia? Porque muitos sintomas são muito parecidos, as doenças, os sintomas são muito parecidas entre elas. Geralmente são sintomas gripais, de modo geral, geralzão assim. Então, no ENEM ele vai cobrar muito mais os conceitos relacionados a quem causa a doença, se há um vírus, bactérias, protozoário, quem é que está causando essa doença, que também é chamado de agente etiológico. Também é bastante cobrado que nós saibamos, que você saiba quem é que vai transmitir essa doença. Então, por exemplo, o mosquito, a Aedes aegypti, que vai ser o vetor que vai transmitir a doença de um indivíduo para o outro. E também é cobrado a prevenção. Um exemplo, vacina, que pode ser chamado também, a prevenção, de profilaxia. Então, temos que ter em mente esses três tópicos relacionados às doenças. Não precisa saber de tudo sobre aquela doença, até porque o enunciado do ENEM traz bastante informações. O que a gente precisa focar nas doenças é o agente etiológico, o vetor e a profilaxia. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês hoje, tá? No que que vocês têm que entender para ir bem afiadinho lá para as provas. Bom, vamos começar então com a febre amarela. A febre amarela, gente, é uma doença viral causada por vírus, tá? E existem dois tipos de febre amarela, a urbana e a rural. A urbana é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, tá? Aquele mesmo mosquitinho, né? Que transmite a dengue, a zika, a chikungunya. Então, ele também transmite, pode transmitir a febre amarela, tá? Mas está erradicada no Brasil. Também temos a febre amarela rural, ou também chamada de silvestre, que é transmitida pelos mosquitos hemagogos e sabetes, tá? Então, dois gêneros diferentes aí de mosquitos que também transmitem essa doença. Bom, a profilaxia é a vacina, né? Nós temos a vacina aí disponível, é só chegar lá no posto, né? E atualizar sua caderneta vacinal, se você não se vacinou ainda, contra a febre amarela. Então, e também evitar água parada e o desmatamento, que isso daí vai evitar, né? A proliferação dos mosquitos, certo? Por exemplo, a febre amarela rural, né? Que está em área rural, silvestre. Se ocorrer o desmatamento, né? Em áreas florestadas. Então, o que vai ocorrer? Os mosquitos vão sair da área rural, então eles vão ir para a área urbana, certo? Vão estar destruindo o hábitat dos mosquitos. Então, eles vão estar indo para a área urbana, procurando lugar para ficar. E aí, pode ocorrer, então, esses acidentes, pode ocorrer o maior contato com os seres humanos, ocorrendo, então, maior transmissão da doença, febre amarela. Então, aqui eu coloquei também alguns sintomas, só para contextualizar melhor a doença, né? Para a pessoa conseguir perceber um pouquinho mais amplamente como é a doença. Então, um mosquito pica um indivíduo doente, né? Então, pode picar um indivíduo, um ser humano, também acontece, né? De picar macacos. Então, esse mosquito, ele vai ser contaminado, tá? Então, esse mosquito que picou um indivíduo doente, ele vai ser contaminado e ao picar uma pessoa sadia, ele vai contaminar essa pessoa, certo? Então, o macaco, ele não vai transmitir a doença para os seres humanos. Acontece equívocos grosseiros, né? Falta de conhecimento, que quando acontecem casos aí de febre amarela, a gente ouve falar, tem nas notícias também, que as pessoas acabam matando regiões que têm macacos, né? Então, isso é gravíssimo, é errado, tá? Os macacos, eles não transmitem a febre amarela, certo? Então, acontece assim, ó. Depois de três a sete dias, né? Da picada, vão aparecer os sintomas, que são sintomas semelhantes à gripe, né? Que é náuseas, vômitos, dores musculares, calafrios, febre alta, tá? Então, essa é a febre amarela. Depois nós temos, então, o sarampo. O sarampo também é viral, é causado por vírus, tá, gente? A transmissão do sarampo é dada por gotículas de secreção, pelo ar. Então, quando a pessoa fala, quando a pessoa tosse, espirra, né? E não protege lá direitinho a boca, o nariz, então, ela pode transmitir para outras pessoas, tá? Pelo ar. Também, essas gotículas, elas podem ficar suspensas no ar, né? Por determinado tempo. A profilaxia, então, a prevenção é através da vacina e os sintomas, eles vão aparecer somente, né? Depois de 10 a 14 dias após a exposição, após o contato, então, com essas gotículas aí contaminadas. Então, aqui os sintomas do sarampo também, né? Mais característico do sarampo são essas erupções cutâneas, né? Na pele, essas manchinhas. E a prevenção aqui, a atenção, né? A vacinação, a vacina. Dengue, zika e chikungunya. Gente, essas doenças são muitíssimos semelhantes, muito parecidas aos sintomas, como se transmite, é muito parecido, tá? Então, o mosquito é desegipte, né? Então, é o transmissor da doença. Os sintomas são muito semelhantes e a profilaxia principal, que a gente tem que prestar mais atenção, que é o que é cobrado nas provas, gente, é que deve haver o combate a proliferação do vetor, né? Combater lá os focos onde o mosquito vai se proliferar, vai se reproduzir, coloca os ovos lá, certo? Então, principalmente, né? Locais onde possa ficar água parada. Então, a gente tem que combater essa água parada, esses recipientes aí que possam ter a proliferação, né? Ajudar na proliferação do mosquito. Aqui tem um quadro que tem as principais diferenças, que na verdade são poucas, né? Então, febre todas têm, as três doenças têm, né? A diferenciação é que a zika, ela tem uma febre baixa ou também ausente, às vezes a pessoa passa desapercebido por essas doenças, ela é assintomática, mas às vezes o quadro agrava muito, né? Pode agravar até para óbito, certo, gente? Então, aqui a dengue tem um quadro mais febril, né? Acima de 38 graus, depois aqui vai diminuindo. As dores, então, nas articulações, na chikungunya é mais intensa. Manchas avermelhadas, então, pela pele, né? Então, vai surgir nas três. Isso é de maneira geral, né? Pode acontecer, com certeza, como todas as doenças em todos os seres humanos, pode acontecer e também pode não acontecer, porque cada organismo, cada indivíduo é diferente um do outro, tá? Então, pode acontecer, ah, professor, eu tive dengue, mas eu não tive dor. Eu tive chikungunya, mas eu não tive febre. Claro que pode acontecer, né? A gente está dando um quadro geral, certo? Mas cada indivíduo, ele vai ter uma resposta imune diferente para as doenças. Então, a coceira, né? Acontece, pessoas reclamam mais, então, quando tem zika, tá? Então, a coceira é mais característica da zika. E vermelhidão dos olhos, nos olhos, né? Pode estar presente na chikungunya e na zika. Na dengue é mais difícil. Leptospirose. Bom, muita, muita gente, né? A culpa é os ratos, né? Os roedores da leptospirose. Mas não é bem assim. Vamos ver direitinho, tá? Então, a leptospirose é causada pela bactéria, Leptospirin interrogus, tá? É por uma bactéria, não é vírus, não é protozoário, não é parasita, é bactéria, tá, gente? E a transmissão se dá através da urina do rato, tá? Então, normalmente presente em águas contaminadas. A profilaxia, a prevenção, lembrando, né? É evitar a água de enchentes, água de esgoto e não ingerir alimentos sem lavá-los, né? Então, às vezes acontece da pessoa deixar, então, alimentos desprotegidos, né? Deixar ali na cozinha, tirado. Claro que vai chamar ratos, né? Os ratos, eles são atraídos pelo alimento. Eles estão ali procurando alimento, a pessoa deixa disponível, o rato vai transitar, vai urinar e aí a pessoa vai comer os alimentos sem lavar e pode estar aí se contaminando, então, com a bactéria, com essa bactéria. Outra coisa, né? Às vezes nós colocamos lixo no chão, nas ruas, né? Pode acontecer, então, de entupir esgotos aquele lixo. Então, a gente vai estar ajudando aí para a disseminação da leptospirose. Entupindo os esgotos, quando chove ou tem alguma chuva muito torrencial, o que vai acontecer? Entupir os esgotos. Às vezes, até uma chuvinha já entope, né? Por causa do lixo que é tirado de qualquer forma nas ruas. E aí, o que vai acontecer? Vai misturar aquela urina toda dos ratos nos bueiros, nos esgotos e vai espalhar pela cidade. Aí, a pessoa vai entrar em contato num dia que vai ter alguma enchente. Então, vai ter o contato com essa bactéria e pode estar ocasionando aí também a leptospirose, tá? Pelo contato aí dessa água de alguma enchente. O sintoma da leptospirose, então, é a febre, dor de cabeça, dores pelo corpo. Certo, gente? Então, não é só o rato que é culpado, né? Nós, seres humanos, também com as nossas atitudes, muitas vezes irresponsáveis, né? Com o meio ambiente, a gente também está auxiliando aí na disseminação da leptospirose. Tuberculose. A tuberculose, então, é causada também por bactérias, tá? Em especial, Mycobacterium tuberculosis, que é também chamado de bacilo de Koch. A transmissão, então, da tuberculose, ela se dá também pelo ar, né? A pessoa, principalmente com tuberculose, ela tosse bastante, né? Então, quando tosse, ela sai essas gotículas de água, né? No ar, contaminadas com as bactérias. Então, né? Pode contaminar pessoas do ambiente, que tem contato com esse mesmo ambiente. A profilaxia, a prevenção, então, é a vacinação também. Então, a vacina lá, a BCG, que é dada quando a gente é criança, então, tem essa vacina. Então, os sintomas, né? Característicos de uma situação gripal, dando ênfase, então, para tosse, né? E para perda de peso também, certo? Cansaço também, a pessoa sente bastante. Doença de Chagas. A tripanossomíase. Que nomezão, né? Então, essa doença aqui, gente, ela é causada pelo protozoário. É um protozoário aqui. Não é bactéria, não é vírus, é um protozoário. É bem importante a gente saber pelo que é causado, porque é totalmente diferente daí o tratamento, certo? Então, esse protozoário que causa essa doença, ele é chamado de tripanossoma cruzi. A transmissão, né? Através do barbeiro, é um inseto, por meio de suas fezes. A profilaxia, então, é combater a proliferação do inseto, por meio de telas, mosquiteiros, e aí vai, né? Bom, então, aqui está o barbeiro, né? Esse inseto bem comum. Não é todo barbeiro que vai transmitir a doença, né? É somente os barbeiros infectados por esse parasita, por esse protozoário, tá? Então, a contaminação pode ocorrer através da ingestão de alimentos contaminados, né? Com a feze, com as fezes desse animal, desse parasita. A transfusão de sangue, transplantes de órgãos contaminados com a doença, né? Também pode passar de mãe para filho, de mãe infectada, né? Pode passar para o filho durante a gravidez. Então, pode ocorrer também, gente, esse inseto picar uma pessoa, e aí essa picada, ela vai dar coceira. Então, quando esse inseto pica, ele está picando, está sugando ali, e ele vai defecar. Ele vai colocar as fezes ali no local que ele está picando, ele vai depositar as fezes. Geralmente acontece quando a pessoa está dormindo, né? Ela não vê. E aí a pessoa vai sentir uma coceira. Aí no ato da pessoa coçar, ela vai estar colocando essas fezes, né? Para dentro ali do seu organismo, através da picada. E aí as fezes vão entrar em contato, as fezes contaminadas, né? Entram em contato com o sistema sanguíneo, já entra no organismo da pessoa. E o parasita, então, se espalha no corpo. Certo? Então, vamos respirar um pouquinho, antes de ir para a próxima doença. Vamos absorver aí, que é muita informação, né, pessoal? Então, tá. Vamos lá. Esquistossomose. Professor, essas doenças caem no Enem. Ai, estou perdido. Não, não está perdido, gente. Foca nessas doenças e você vai certo, tá? É só essas, é bem tranquilo. É só ter um contato maior com esses nomezinhos que vocês vão ver que é bem tranquilo. Calma, tá? Então, a doença também é chamada de barriga d'água ou doença do caramujo. Ela é causada por um plateuminto da classe trematoda. Qual é o nome desse plateuminto? Xistossoma mansoni. Essa esquistossomose cai bastante no Enem, gente. Então, esse parasita tem o caramujo como hospedeiro intermediário. Olha, eu coloquei até em negrito aqui, ó, para vocês prestar bastante atenção. Que é o caramujo que é o hospedeiro intermediário. E o ser humano é o hospedeiro definitivo. Isso é o principal aí da doença para vocês terem em mente. Como é que ocorre, então, a transmissão dessa doença? Ela é dada pelas larvas que se desenvolvem dentro do caramujo. Por isso que ele é o hospedeiro intermediário. E seu contato com o ser humano normalmente acontece, né? Por meio da água contaminada com essas larvas. Que também pode conter fezes de pessoas infectadas pela doença. Com os ovos do parasita. Certo, gente? Então, acontece muito no interior e em alguns lugares também que não tem saneamento básico. O saneamento básico é precário. O que acontece, né? As fezes são levadas através da água da chuva para lagos, rios, né? E ali, claro que fezes contaminadas, né? São levadas através da chuva para esses locais. Onde tem caramujos. E aí, essas larvas, elas vão encontrar o caramujo aí para se desenvolver. E aí, depois, vai um ser humano, entra em contato ali com aquele lago, com aquele rio. E acaba se infectando com a doença. A profilaxia, então, é o saneamento básico, tratamento da água e evitar contato com caramujos. Certo? Então, também, se você chegar num lago, num rio e quisesse banhar num calor, num dia quente para se refrescar, presta atenção se nesse local ele tem bastante caramujos ou não, né? Então, se tem bastante caramujos, pode acontecer, então, que haja caramujos infectados, né? E pode haver também larvas desse plateominto, o xistossoma, né? Pode ter as larvas ali, porque tem um caramujo para as larvas se desenvolver. E aí, só está esperando um ser humano, né? Para se refrescar na água, para ser o seu hospedeiro definitivo e desenvolver a doença. Certo, xistossomose? Ó, só para exemplificar um pouquinho mais como acontece, então, esse processo. Vamos ver o número 1, cadê, cadê? Aqui. Os ovos, então, são liberados do ser humano contaminado, que já tem a doença, né? Então, os ovos são liberados aonde? Nas fezes, certo? E aí, as fezes, então, contaminadas, são levadas ali para os rios ou lagos. E lá tem caramujos, bem de boas, habitando lá. E aí, esses caramujos, então, vão ser hospedeiros intermediários. Os esporos, então, vão se multiplicar nesses caramujos, até se desenvolverem cercárias, né? Larvas. E aí, a pessoa entra em contato, então, com essas cercárias, com as larvas e acaba por se contaminar. Penetram na pele, então, essas cercárias. Tá? Então, recomeça o processo. Aí, a pessoa acaba sendo infectada. Então, depois da circulação sanguínea, né? Deles entrarem no organismo da pessoa e ficarem na circulação sanguínea, então, eles vão migrar, essas larvas migram para o fígado, onde ficam adultas. Do fígado, ó, elas ficam juntinho, macho e afêmio. Então, esses pares, eles vão migrar para o intestino e para o reto, né? Depositando os ovos lá e também podem se depositar na bexiga, tá? Sendo eliminados também pela urina. E aí, recomeça o ciclo, certo? Leishmaniose. Parasitas, então, do gênero leishmania. Ela pode ser tegumentar ou cutânea, visceral ou calazar. A transmissão é através do mosquito palha. A profilaxia é através do manejo de cães em situação de rua, cuidado com cães domésticos, colocar tela em casa, né? Para evitar o contato com o mosquito, evitar o acúmulo de água parada e resíduos orgânicos, né? Para evitar também a proliferação do mosquito. Tá? Então, o que o cão tem a ver com isso, né? Então, aqui, ó. Olha aqui esse ciclo. Aqui, então, o mosquito palha, aquele mosquitinho bem pequenininho que fica ali nas comidas, né? Que a gente joga fora. Então, se desenvolve em locais úmidos e onde há muita matéria orgânica. O início, então, o cão, ele geralmente é contaminado pela picada do mosquito fêmea. O mosquito já infectado, tá? Não é qualquer mosquito, é o mosquito infectado. Então, ele vai picar o cão. O cão vai atuar como um reservatório. Então, o cachorro, ele não vai transmitir para humanos diretamente. Ele vai ser somente um reservatório. E aí, depois, um outro mosquito pode picar ele, vai se contaminar. E aí, pode picar um ser humano e contaminar o ser humano. Tá? Então, é assim que ocorre. Por isso que tem que cuidar dos cãezinhos. Não só por isso, né, gente? A gente tem que cuidar dos cãezinhos, porque é a nossa responsabilidade. Mas também por isso. A malária é através, então, de protozoários do gênero plasmódio. Vai afetar os glóbulos vermelhos do sangue. Não é uma doença contagiosa. E o vetor é a fêmea do mosquito anófeles. Mais popularmente falando, o mosquito prego. E a profilaxia é o combate também ao mosquito. Tá, gente? Através, então, de evitar o acúmulo de água parada. Parecido, então, com a Aedes, lá da dengue. Certo? Então, ó, de novo, o mosquito se infecta, pica uma pessoa infectada, se infecta. A infecção vai atuar no fígado, sangue. Outro mosquito vai picar essa pessoa, vai se contaminar. Vai picar uma pessoa sadia e contaminar a pessoa sadia, infectando ela. Para recomeçar o processo novamente. A meningite pode ser causada por vírus, por bactérias e também por fungos, gente. E a transmissão também é pelo ar. A profilaxia é através de vacinas para algumas formas da meningite. Então, a meningite, então, é uma membrana que vai proteger o cérebro. Essa membrana, a meningite, consiste em três membranas. A duramater, a aracnoide e a piamater. Então, a meningite vai ser a inflamação dessas membranas. Então, aqui alguns sintomas da meningite para contextualizar melhor a doença. A Aedes, que é bastante comum, bastante falada também, ela vai atuar no sistema imunológico da pessoa. É causada por um vírus. E a transmissão é através de relações sexuais desprotegidas e contato com o sangue contaminado. A profilaxia é, então, usar camisinha e quando for necessário utilizar agulhas ou seringas que sejam descartáveis. Uma questãozinha do Enem só para ver se ficou aí gravado a aula de hoje. Um grupo internacional de cientistas achou um modo de tapar o nariz do mosquito do gênero anófiles. As aspas são necessárias porque o inseto fareja suas vítimas usando as antenas. Os cientistas descobriram como ocorre a captação de cheiros pelas antenas. E listaram algumas substâncias capazes de bloquear a detecção de odores que os mosquitos reconhecem. Essa descoberta possibilita, por exemplo, a criação de um repelente muito mais preciso contra um inseto. Tá? Então, muitas informações. Legal! Se a descoberta descrita no texto for extensiva a outros insetos, pode ajudar a combater algumas doenças no Brasil. Como, por exemplo... Então, o que eu tenho que ver nesse enunciado aqui? Ó, gente. Então, doenças relacionadas a insetos. Aqui está a palavra-chave. Então, eu vou ver no enunciado qual é a opção que as doenças são causadas por insetos. Então, aqui eu vou excluir, porque essa aqui não é causada por inseto, é causada por bactérias. Aqui também, ó, inflamações foram riscadas porque não é causada por inseto. A única questão que é causada, todas as doenças são causadas por insetos, não necessariamente mosquitos, mas insetos em geral, é a questão de letra C, que é a correta. Tá, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês mais um pouquinho nos estudos. Um beijo e um forte abraço! Tchau, tchau!